Salve, salve galera, beleza? Batona na área com mais um vídeo, mais um gameplay Retornamos com a jornada aqui no canal FIFA 17 Continuação galera, eu vi a parada das câmeras, tá? Eu lembrei, eu tinha jogado a demo, cara, eu joguei a demo na verdade com vocês na live E tinha a câmera de TV, câmeras normais, né, que a gente costuma jogar E tem sim, cara, só que, cara, eu vou tentar mais uma partida, mais um gameplay com a câmera que veio Essa câmera meio rumo estrela, tudo pés E vamos ver o que vai dar, cara Caso eu não consiga me entrosar pela essa última vez A gente vai mexer nessas câmeras aí, e vamos botar as câmeras que eu tô habituado a jogar Bom, vamos lá, cara, as qualidades são aquela coisa de sempre, né? A gente parou no vídeo anterior, a gente vai pra Seattle As coisas estão começando a acontecer A gente vai jogar uma pré-temporada, a gente vai jogar essa partida agora contra o Real Madrid Nada fácil, né? Nada fácil jogar contra o Real Madrid Uma pré-temporada, mas tem que ser difícil mesmo Pra começar o esquenta Pra ver se a gente consegue enfrentar essa Premier League aí Como titular, ou pelo menos jogar, né, cara Alguma partida ou outra, né? Jogar como Hunter ou controlar o time? Cara, eu vou jogar como Hunter, cara, mas Sinceramente eu não gosto muito de jogar dessa forma E nos próximos vídeos talvez eu jogue controlando o time inteiro Talvez seja mais fácil ou seja mais difícil, dependendo de quem joga Mas eu acho que pra mim, pelo menos, é... Odeio ficar esperando, cara Demora, os caras ficam... A máquina não trabalha igual que eu trabalho, não tem mesmo o meu raciocínio Eu prefiro, pelo menos, a minha forma de jogar E eu vou controlar o time inteiro Por mais que seja um pouco mais difícil Pode ser que seja Mas eu vou encarar Vamos lá então, galera Vamos pra o próximo jogo Pré-temporada Arsenal vs Real Madrid Vai entrar em campo A bola rolando Nossa, cara, carimbou a travessão, filho Ó, que legal a torcida, cara Ui Arregaçaram o Giroud, rapaz Lesionou Lesionou o atacante, cara Talvez Ó Bom, impressiona o chefe com 7 Armação com 10, né 10 ou mais passes E consiga o resultado Vença a partida Vamos tentar ver o que a gente pode fazer Vamos ver o que vai rolar É, eu vou entrar na minha posição Não era minha posição, né Porque atacante Eu não... O Hunter não é atacante Ele é ponta Mas tudo bem Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Tentar impressionar Jogar melhor Estágio muito bonito, cara Beleza Toca a bola Acabou, até dei um lance Negativou, cara Negativou Dei um passe muito forte O cara também não foi bem na bola Negativou, beleza Tranquilo Agora no início, cara Acredito que a gente tem que ficar Pegar leve A gente vai ter que pegar leve É normal O jogador está com um level horrível Está se acostumando com todo o esquema do jogo Câmara, tudo mais Vamos lá Ó, estou pedindo bola Eu estou tentando evitar de ficar impedido A bola demora a chegar, cara Ih, rapaz Não foi falta não, professor? Que isso, irmão? Tentar ficar na posição ali Sem ficar impedido Pedi bola Pedi bola, pedi bola Não tocou Não tocou a bola Aí quando ele toca a bola para mim É quando eu estou na posição Que eu não consigo pegar a bola direito Cara, é brincadeira Isso aqui é melhor controlar o time, cara Essa visão aí é a visão do goleiro, né, cara? Essa visão é que o goleiro Que a gente joga com o goleiro Ele usa, né? Uma visão mais panorâmica Tipo Futebol americano Tipo O basquete também Utilizado O mod de história do basquete Devem ter copiado isso, talvez Beleza Dei um belo passe, hein, cara? Dei um belo passe Pedir de volta Não consegui Vamos lá 0x0 contra o Madrid Galera Os poucos eu vou trazer Nesse modo estrelato Tem muito vídeo Tem muito pedido de vocês, cara Tem muito pedido Mesmo Eu vou trazer Os poucos Que eu posso fazer, né? Tem alguns vídeos Que são mais prioridades Que são simulações Que estão pré Prestes A ser jogadas, né? Caso A Champions League Agora vai rolar Partido da eliminatória Então eu tô trazendo Eu trago um pouco antes Mas A pegada é de sempre, galera Não pode parar Tem pra gravar Brasil e Paraguai Brasil e País de Gales Esses jogos com a seleção brasileira, né? Tem outros jogos também clássicos aí Que o pessoal tá me pedindo Santos e Benfica Corinthians aí Vai aparecendo no canal também Muito possível Que vai fazer um Corinthians e Chelsea aí Pra reviver o Mundial Último do Corinthians Então, galera Fiquem ligados aí Que muita coisa boa Tem pra aparecer no canal Mas poucos a gente vai trazendo Olha que bola, hein? Deu belo passe, cara Bola! Aí! Cara, esse negócio também De tempo De chegar Entrar No finalzinho do jogo Cara, é muito ruim, velho É muito ruim Cara, tem pouquinho tempo Pra resolver A partida Os caras não dão Um passe direito Olha o passe que o cara me deu Nem um passe, né? O cara chutou pro gol Meu jogador também Não é daquelas coisas, né? Então a gente fica meio que irritado Meio que Esperando acontecer alguma coisa Agora eu não posso fazer nada O que eu vou fazer? Pediu o passe Beleza Tocou bem agora Olha o passezinho Que eu dei pra ele Olha que armada de jogada Bota na área Alex Lanter não chega Tenho cuidado, galera Trabalhando, trabalhando Boa, boa, bora Boa, bora Trabalha muito bem a bola A Ramadri, né, cara? Isso, isso, isso Taca o Bortola Taca o Bortola Leva o Alex Lanter Agora Domina, domina, domina Ó, já tá marcado, hein? Já foi marcado Perdi a bola Não sei como não me negativou Ali em cima, cara Eu fiquei com a bola Com posse de bola Mas infelizmente Não dá pra raciocinar Muito rápido, não, filho Ninguém veio em cima Agora me negativou Que eu cheguei atrasado Cara, aí teve que fazer um trabalho Muito grande de ambientação Pra poder fazer esse modo de jornada Quem ganhou, cara Foi a galera que gosta de jogar jogos casuais Partidos casuais Assim como eu gosto Porque deu uma ambientação absurda Pros estádios Né? Olha só o Banderia correndo na lateral Cara, que legal Bota, bota na área Bota na área Cheguei, cheguei Já tô com 6.2, cara Pra agradar o técnico Tem que fazer 7 Tem que começar a ficar ligado Com isso aí, galera De agradar o técnico De fazer as coisas certas Pra poder ganhar posição, né? Parece que agora o Jiru se machucou Talvez Talvez eu venha Ficar titular Não sei como é que vai rolar a história Jogo trabalhado Deu um passe mascado Mas foi Não vai acabar a partida, cara Infelizmente Não vou fazer muita coisa, não Ó, tô impedido Volta, Bartola Volta, volta agora Agora toca, toca, toca aí Quem sabe agora Partiu, hein? Partiu, partiu, partiu Muito bem marcado Muito bem marcado Muito bem marcado Foi na bola, hein? Por muito pouco Não recebo um pênalti ali, cara Vai entrar agora Alex Sanchez Pô, Alex Sanchez Tinha que entrar antes, filho Agora tá tardão, cara Pós 90, cara Alex Sanchez Olha a torcida do Gunners A torcida do Gunners aí Muito legal a ambientação, cara Muito legal a hora mesmo Bom, galera Vai ser a última oportunidade De a gente marcar E agora não tem mais jeito Mais um pênalti ali, cara Mais um escanteio, então vai ter mais uma oportunidade Vamos lá O jogador não é muito alto pra esse tipo de cabeceada Mas quem sabe A bola não chegou Agora vai apitar o centro do árbitro O centro de campo, o árbitro Agora sim Apita o centro do campo Vamos ver, cara É 6.2 Abaixo Na armação eu consegui manter 12 passes E não consegui fazer o gol, né Então é mais ou menos isso Até que então, mal Eu não fui Tá tendo sido uma pré-temporada Jogando contra o Real Madrid, né Não é complicado Mas a gente vai pegando Próximo jogo, cara Bem provável que eu venha botar a câmera Venha mudar todo o esquema É um ataque que não preciso Não marquei gol, exatamente Grande divisão de jogo Nas enfiazas de bola Foi positivado Mas é isso, cara Próxima partida Bem provável eu venha mexer algumas coisas Né Essa câmera realmente Não está me agradando muito Jogar só com o Alex Hunter também Não está me agradando muito E a próxima partida aí Não sei contra quem vai ser Vamos ver o que vai aparecer agora Vamos apertar o start aqui Botão options No controle Final pre-season game Você deve estar desprezado Se não tiver que sair com uma vitória James Rodrigues Queremos ganar sempre É uma temporada larga Somos um equipe grande E queda muito ainda Você acha que a infância Tinha um grande impacto no jogo? Sim Tuve muito Mas Alex Hunter Tuve a oportunidade de entrar E já fez uma boa partida Ó que legal, cara Que legal isso aí Muito maneiro James Rodrigues Falou bem do Alex Hunter Falou que entrou em campo E fez uma boa partida Isso é muito bom, cara Até os adversários estão vendo Que Infelizmente eu não consegui marcar, né Mas estão vendo Que a gente está evoluindo, cara E é uma jovem promessa aí Que pode dar o que falar E é isso, galera Ganhamos alguns euros aí, né Estamos aumentando aqui Dando upgrade Aumentando nossas qualidades Isso vai ser muito importante Ó, passamos para 62, cara Mento de qualidade Falta muito ainda, cara Não é muito mesmo Ganhamos um pontinho de habilidade Vamos usar com sabedoria Né E é isso Mais um gameplay aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou daquela curtida Compartilha se for possível Ajuda bastante, cara Compartilhar Isso é muito legal, cara Você tem que agradecer os compartilhamentos Ajuda muito Quem não for inscrito Inscreva-se Chega mais Logo, logo Mais gameplays aí De tudo um pouco Inclusive A jornada aqui no canal Aquele abraço Valeu Muito obrigado Sempre, cara Por toda a força que vocês me dão E logo, logo O gameplay que vocês pedem tanto Estará no canal Se não agora Nesses dias Semana que vem Mais vai estar Enfim A gente traz os poucos que pode, né Mas Eu estou lendo os comentários E é isso Logo, logo Tem mais Valeu, é nóis Fui Tchau 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 Tchau